Música É uma emoção muito grande por estarmos, depois de 4 anos, retornando com os Jogos Escolares de Maranhãozinho. Alegria imensa, agradecer de coração aos jovens que estão fazendo essa festa. Essa festa não é da prefeita Deuzinho, nem do secretário de educação, nem de professores, e sim dos jovens de Maranhãozinho. Parabéns a todos, vocês já são vencedores. E dizer que eles também vão participar daqui a um mês, da primeira vez que Maranhãozinho vai sediar os Jogos do Estado. Isso é uma felicidade enorme, o município de Maranhãozinho vai participar e vamos para São Luís porque nós somos o melhor. O campeão vai disputar os gênios, o campeão dos gênios aqui na regional, nós vamos disputar os gênios estadual. Lá em São Luís e vamos seguindo aí. É importante a investida na educação e esporte também é a vida, esporte é a cultura, esporte também é a educação. Seguiremos avançando, Maranhãozinho não pode parar. Eu gostaria de agradecer o secretário Ezequiel pelo convite e dizer que foi uma abertura muito bonita, muito linda. Parabenizar a prefeita de Maranhãozinho pelo grande trabalho, pelo incentivo à educação e esporte. A educação em Maranhãozinho está sendo uma verdadeira revolução, através do nosso secretário Ezequiel, através do apoio da prefeita. E claro, tudo isso é o apoio dos deputados, como tem o deputado Detinha Josimar e a Fabiana, um trio de deputados que fazem com que tudo isso seja possível acontecer. Então, estou de parabéns a todos pelo grande evento que aconteceu hoje, nesse dia.